Olá, alunos! Semana passada começamos a falar sobre as plantas terrestres e hoje vamos ainda tratar muito mais sobre elas. Primeira coisa, para começar, estou trazendo essa imagem aqui, alguns alunos já fizeram esse exercício lá em agosto, né? Aqueles que estão participando do meu projeto de mestrado. Temos aí, pense rapidinho, o que você está vendo nessa imagem? Eu acredito que a sua resposta deve ter sido, estou vendo um cachorro brincando com uma bolinha. Só que, assim como você, muitos alunos não notaram que atrás do cachorro há as plantas, né? Não houve muitas respostas nesse sentido. Agora vamos continuar falando mais nisso. Um exercício bem simples, dê o nome desses seres a seguir. Faça rapidamente aí na sua cabeça. Assim como a maioria dos alunos, eu acredito que você deve ter respondido que isso daqui é um porco, isso daqui é uma barata, isso daqui é um gato. E nas outras imagens, você deve ter falado que tudo isso daqui são plantas ou árvores. Estou certo? Então, por que que no caso dos animais, você foi mais específico e no caso das plantas, você respondeu coisas mais gerais? Por que que nós não conseguimos identificar com mais facilidade, com mais especificidade, as plantas do que os animais? Estão vendo aí que há um problema que nós humanos temos com as plantas? O primeiro exercício da imagem do cachorro e esse é utilizado para a gente identificar um problema que neurocientistas e psicólogos têm estudado. É o que nós chamamos de cegueira botânica, ou seja, você ser cego em relação às plantas. Como assim, professor? A cegueira botânica, ela pode ser definida como a falta de habilidade que as pessoas têm de perceber as plantas no ambiente que elas estão. E essa cegueira, ela leva a muitas coisas, como por exemplo, a incapacidade que a pessoa tem de reconhecer a importância das plantas para a biosfera e para nós humanos. Incapacidade de apreciar a beleza e as características peculiares das plantas. A maioria vai achar que é uma coisa verde, parada, que só faz sujeira, né? Agora é um animal, um cachorrinho, que só vai abraçar, vai ficar feliz, né? Enfim. E uma visão equivocada das plantas como seres inferiores aos animais, gerando até um certo desprezo por elas. E essa cegueira botânica, quanto mais acentuada, vai causar outros problemas, né? Como, por exemplo, as pessoas enxergarem as plantas como apenas cenários para vidas. Então, ali é uma coisa estática, parada, apenas para estética ou para decoração. Não entendendo ela como seres vivos e que estão interagindo e participando na nossa vida. Ignorar a importância das plantas nas atividades diárias. Muitos alunos vão dizer que sabem mais sobre os animais, gostam mais dos animais porque eles estão mais próximos de nós, principalmente pensando nos animais domésticos. Mas tá, e as plantas também não estão perto de nós? Outra coisa é não vivenciar experiências e não saber explicar o básico sobre as plantas da região. Você sabe ao tipo de árvore ou planta mais comum do seu bairro ou aqui de São Paulo? Mas eu acredito que nomear animais ou saber até animais dos vizinhos e outras vizinhanças, você sabe, não perceber a importância central das plantas para os ciclos biogeoquímicos aqui de maneira geral para o meio ambiente. Então, isso são muitos problemas negativos que essa cegueira botânica traz. Mas há uma explicação biológica por que nós temos essa cegueira. Primeiro, o motivo é que as plantas elas mal se movem, elas crescem perto umas das outras e muitas vezes têm cores parecidas. O nosso cérebro ele tende a agrupá-las, elas como se fosse uma coisa só, juntas. Por que isso, né? A gente tem aproximadamente 10 milhões de bytes de dados visuais transmitidos por segundo pela nossa retina, né? Do olho que forma as imagens. O nosso sistema visual, ele filtra coisas não ameaçadoras, como as plantas. Elas estão ali paradas, então, é como se o nosso cérebro enxergasse como uma mancha verde parada. Diferente, está vindo um animal que se movimenta e, por exemplo, pode ser um predador. E aí, a questão da sobrevivência, a gente tem que escapar rapidamente. O segundo motivo é que os primatas, e nós humanos somos primatas, tendem a notar e dar importância ao que é mais parecido com eles. No caso, outros animais, ou ainda mais próximos. As plantas, morfologicamente, elas são muito diferentes de nós, né? Então, a gente tende a não dar essa importância. E o terceiro motivo é pelo lugar que a gente vive, né? Pensando aqui numa cidade como São Paulo, um monte de prédios, muita gente, né? Tem poucas árvores, tem poucas plantas. Então, pelo fato da gente não ter tanto esse contato, essa cegueira botânica é maior. Diferente, por exemplo, de um jovem da sua cidade que mora numa cidade do interior, vai conhecer mais as plantas, vai ter muito mais contato e essa cegueira, ela pode praticamente não existir ou ser muito mais reduzida, ok? Agora, como a gente superar essa cegueira botânica? Porque é necessário, porque olha quantos prejuízos e fatores negativos elas causam, né? Basicamente, a gente precisa estudar, entender melhor as plantas. Eu não tô falando de termos, definições dos processos biológicos. Claro que isso a gente precisa aprender, estamos aprendendo aqui a nossa disciplina de biologia, mas principalmente é estudar a importância que as plantas têm para a nossa vida. É isso que a gente vai falar agora, da importância das plantas. Anote aí no seu caderno e preste muita atenção nisso. A importância básica das plantas tem a ver com o ecossistema. Primeiro que elas são a base de todo o ambiente, porque elas são os seres ditos produtores. A matéria orgânica entra nos ecossistemas por causa das plantas, principalmente a produção de carboidratos como a glicose, pelo processo de fotossíntese, que vocês já estudaram na primeira série, em todo o ensino fundamental. Além disso, como consequência desse processo de fotossíntese, as plantas, não tanto quanto as algas, mas elas liberam toneladas e toneladas de gás oxigênio que fazem ela e todos os animais e outros seres respirarem. Além disso, também vinculado ao processo de fotossíntese, ela precisa de gás carbônico. Então, as plantas são ditas sequestradoras de carbono. Elas tiram o gás carbônico do ar. Por isso que é importante o planeta estar coberto por extensas e extensas florestas, né? Porque quanto mais planta, mais carbono é retirado. A gente sabe que por causa do desmatamento, tem pouco CO2 sendo retirado e ele está se acumulando. E esse gás é um gás de efeito estufa, o que está gerando aumento da temperatura do planeta, que é o aquecimento global. Tudo bem? Outra importância. Vocês já perceberam que lugares que tem muita planta, como um parque, numa cidade, é mais fresquinho? Por que isso, né? As plantas ajudam no controle climático. Como elas transpiram, né? Elas liberam vapor de água na atmosfera pelas folhas, isso faz com que haja mais umidade ali no lugar e a temperatura fique mais amena, fica um pouco mais baixa, fica um pouco mais fresca, principalmente num dia mais quente. E, por exemplo, em grandes florestas como a Amazônia, que tem aqui no norte do Brasil, elas são responsáveis por trazer umidade para outras regiões. Então, por exemplo, se a Amazônia deixasse de existir, toda essa região centro-sul do Brasil, onde está o sudeste, sumiria, viraria um deserto, porque toneladas e toneladas de umidade do ar vem lá da floresta amazônica e tudo isso gerado pela própria vegetação. Não posso nem dizer, né, da importância das plantas para a alimentação. Elas são a base da alimentação. E quantos produtos vêm de plantas? Mais do que animais. O chocolate vem do cacau, que é uma planta. O guaraná, né, vem de uma planta. Todas as frutas, verduras, legumes. O pão e as massas que vêm do trigo, que também é planta. As bebidas alcoólicas, o vinho da uva, a cerveja que vem da cevada, do malte. O tradicional, arroz e feijão são plantas, né? Então, enfim, tem muitos alimentos aí vindos de plantas. A questão da medicina, né? Quantas substâncias curam doenças, ajudam a tratar sintomas, sejam naturais, é por meio de chás e medicamentos, né? Sintéticos. Plantas também são base para a produção de cosméticos e produtos de beleza. A gente vê aqui, por exemplo, babosa, que é muito utilizado em xampus, até o próprio óleo de coco. Das plantas a gente obtém fibras e dessas fibras a gente pode fazer vestimentas. Então, dois exemplos aqui, por exemplo, as fibras de algodão e as fibras de limpo são utilizadas para fazer diversos tipos de roupas. A madeira, a importância que ela tem, né? Construção de casas, de utensílios, objetos, móveis, instrumentos musicais. A celulose, que é retirada das células digitais e a pasta dela é utilizada para fazer papel. Nós temos também o látex, que é retirado principalmente da seringueira, essa substância praça para um processo industrial e forma borracha. A borracha é componente de pneus, preservativos, luvas, balões, a madeira, chupetas, a própria borracha de apagar, enfim, muitos objetos. A própria questão dos combustíveis, né? Principalmente combustíveis mais limpos, como etanol, biodiesel, são obtidos à base de plantas, como a cana-da-açúcar. Posso nem falar também da questão, né? De como que as plantas são bonitas, né? E elas são utilizadas desde sempre na questão do paisagismo e da ornamentação. Aliás, é um uso bem disseminado, né? E as plantas também geram bem-estar. Olha essa pesquisa aqui, né? O estudo mostrou que ter plantas no ambiente de trabalho pode reduzir o estresse e aumentar a produtividade. Então, estar em ambientes com plantas causa essa sensação de leveza, de bem-estar, de felicidade. A questão da religião e cultura, né? Principalmente povos tradicionais, como os indígenas, tem muitas lendas, histórias que têm as plantas associadas. Como, por exemplo, a lenda do Guaraná, que é muito contada em diversos povos indígenas. E, claro, a questão do lazer também, né? E outros exemplos aí de como que as plantas são importantes nas nossas vidas. Então, espero que vocês tenham entendido e na próxima aula a gente vai falar quem exatamente são as plantas e todas as suas características. a gente vai falar quem exatamente são as plantas e todas as suas características. A gente vai falar quem exatamente são as plantas e todas as suas características. A gente vai falar quem exatamente são as plantas e todas as suas características. A gente vai falar quem exatamente são as plantas e todas as suas características.